Bom dia a todos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer por vocês estarem nos recebendo em sua casa nesse dia tão especial, nesse dia tão amoroso. E antes de iniciar, eu gostaria de dizer que a nossa casa bendita que nos acolhe, esta casa Chico Xavier, ela continua com as palestras online. Se vocês tiverem interesse, vocês entram no site e busquem outras palestras que estão lá disponíveis para que vocês possam vê-las no tempo em que vocês estiverem. São palestras de cunho de crescimento pessoal e que pode fazer muito bem num momento difícil como esse que estamos vivendo. A casa também continua recebendo doações, porque tem muitas famílias carentes precisando, passando fome, precisa de ajuda na composição da sua cesta básica. E também para roupas, roupas para colocar no bazar, porque muitas, muitas pessoas estão precisando de roupas e de comida. Assim eu já agradeço. E vamos então, agradecendo ao nosso Pai, por podermos estar aqui nesse momento, em nome dele, em nome de Jesus, na casa bendita. Vamos agradecendo com a oração, neste momento, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que seja feita a tua vontade, sempre. Muito obrigada. Eu não podia deixar hoje de falar de Jesus. E sempre que eu falo em Jesus, porque pra mim, eu acredito que pra muita gente, pra mim ele é um... É meu herói. É com quem eu conto nos meus momentos mais difíceis, com quem eu converso, quando eu tô com dificuldade, é com quem eu me abro sozinha, no meu quarto. É com ele que eu converso. É com ele que eu sinto, me sinto acolhida. Eu espero que vocês também se sintam acolhida. Todos. Com o que a gente vai conversar aqui hoje. É uma conversa simples, delicada. É falar sobre Jesus. Eu não sei se eu vivi há 2.020 anos atrás, se eu passei na terra junto com Jesus, mas com certeza muitos de nós estiveram com ele nesse tempo. Ou se não estiveram com ele, estiveram junto com seus apóstolos, com as pessoas que vieram depois dele. Não me lembro, nem ninguém a gente não se lembra. Isso é uma graça que o Pai nos consegue ter esquecimento daquilo que passou. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio... Ele veio... Ele veio voluntário. Ele veio cumprir uma missão. A gente, naquela época, já estava passando maus pedaços aqui na terra. E ele veio para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos acolher. Ele passou pouco tempo aqui entre nós. Pelo que contam as escrituras, 33 anos. Hoje, nada, né? E ele veio para cá principalmente para cumprir leis divinas. As leis divinas, eu vou citá-las aqui, mas elas estão todas bem detalhadas. No livro dos Espíritos, quando fala no livro terceiro, sobre leis morais. São várias. Lei divina, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, a lei de destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, A lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. E a lei da perfeição moral. Todas essas leis, são leis divinas. Que o nosso mestre Jesus, veio aqui para cumpri-las. Ele não veio aqui para destruí-las. Ele veio para desenvolvê-las, para adaptá-las. No momento em que as pessoas estavam vivendo, eles que não sabiam nada. Que eram pessoas totalmente ignorantes de sentimentos, de amor. Ele veio para adaptar essas leis para nós todos. Até hoje, ele continua adaptando essas leis. Mas naquela época, ele veio para adaptar, para orientar. E para deixar essas leis de acordo com aqueles momentos que estavam vivendo. Ele não poderia estar falando para aquelas pessoas, coisas que hoje a gente conversa. Porque eles não iriam entender. Imagina conversar lá por WhatsApp, por mostrar as doenças que hoje a gente já conseguiu cura. Ele não tinha como falar de outra forma. Ele, nosso mestre Jesus, muito amado, veio como o irmão mais velho para nós. É o nosso irmão. O nosso irmão que está sempre nos protegendo. Ele nos compreende. Ele nos dá orientação. Ele passa por nós com carinho, com amor, com dedicação. E o melhor, Jesus não julga a gente. Não julga. Ele não julga. Ele não nos critica. Ele nos acolhe. Mas ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não faz isso. Isso eu vou falar um pouquinho mais tarde. Sobre não passar a mão na nossa cabeça. Jesus poderia ter vindo cheio de glória, com o nariz em pé, como muitas pessoas que não têm nada hoje em relação a isso. Só tem o ego grande. Ele não veio. Ele veio humilde. Nasceu numa família humilde, amorosa. Uma família de judeus. E a família deles, de judeus Maria e José. José já era de um alto grau da comunidade dos essênios. Eu peguei alguns dados sobre Jesus do livro Arpas Eternas. São livros grandes. São quatro volumes. E ele descreve toda a passagem de Jesus pela terra até os dias finais. É muito grande. Então, não daria para eu falar muita coisa sobre Jesus através desse livro. Porque a gente teria que fazer umas... Acho que nem o livro dos espíritos que a gente está estudando. Não sei quantos anos para estudar o Arpas Eternas. Mas eu peguei um pouquinho e vi que Jesus também entrou, viveu junto com os essênios. Algum tempo da vida dele. Os essênios estavam na Palestina. Eu peguei um pouquinho para quem não sabe sobre essa comunidade. Tem bastante coisa. Se vocês procurarem na internet, tem bastante coisa dos essênios. Os essênios estavam na Palestina no século II a.C. E no século I d.C. Eles viviam afastados da sociedade. Eles viviam no deserto. E eles estudavam as escrituras sagradas. E eles formaram os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Era comum falar que eles eram os terapeutas da época. Eles visitavam as famílias. E ajudavam muito a ajudar a saúde física e a saúde mental. Esse era o grupo dos essênios. É bem pouquinho isso que eu estou dizendo. Porque era um grupo maravilhoso. Do qual José e Maria faziam parte. E depois Jesus. Jesus. Mas quem é Jesus? Que nome maravilhoso é esse que passou por entre nós? Jesus é um amor puro. É um amor incondicional. É um amor e felicidade. E ele nos trouxe a libertação. Então, Jesus é o amor livre. É o amor liberto. Como eu já disse antes, ele veio aqui para nos ajudar a cumprir as leis divinas. A desenvolvê-las e adaptá-las aos seres da terra. Jesus, ele não veio aqui para nos julgar. Ele não veio aqui para passar mal na nossa cabeça. Eu fico pensando do exemplo das coisas que a gente está vivendo nesse tempo. Que não foi o tempo que eu vivi quando eu era criança. Que meus pais sempre foram muito rígidos comigo e com a minha irmã. Eram outros tempos. Só pelo olhar eu sabia quando eu estava fazendo coisa errada. Então, esse irmão que veio amando do nosso pai maior, ele veio aqui não como cúmplice, mas ele veio como um parceiro para nos auxiliar. Então, eu fico imaginando a gente hoje em dia que a liberdade nas casas, principalmente através de nós, para os nossos filhos. Às vezes, nossos filhos erram. Eu já vi muito isso na escola, quando meu filho era menor. A professora falava alguma coisa, criticava, reclamava. Eu nunca passei a mão. Eu sempre conversei com ele, dizendo que ele tinha que mudar de atitude. Essas atitudes não podiam seguir com ele para a vida. Bom, eu fiz isso porque eu fui criada assim. Não poderia levar para casa coisas que não eram minhas. Não poderia ficar falando da vida dos outros, da casa dos outros. Eu não podia levar isso para casa. Jesus também não passa a mão na nossa cabeça. Se a gente fizer alguma coisa errada, a responsabilidade de assumir essa culpa, ou de, através das coisas erradas, melhorar, se arrepender, progredir, é nossa. Ele, pelo que eu escrevi aqui, ele já fez, já nos deu várias e várias privilégios. Ele nos dá os privilégios da reencarnação, que a cada momento a gente pode se modificar. A gente pode ser uma pessoa diferente. E ele não deu privilégio para ninguém. E nem com as leis, ele não favoreceu nem a um povo, nem a alguns homens. Ele não favoreceu a ninguém. Ele foi justo na medida. Ele era uma pessoa justíssima. E ele estabeleceu que essas leis deviam ser cumpridas. Tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, que eram leis que podiam ser cumpridas. E esse processo que ele nos trouxe de melhora interna, que eu imagino, eu estava ouvindo outro dia, de que, não sei se é verdade, mas que a gente já teve umas 60, 70 encarnações, não sei se só na Terra ou em outros lugares, mas, através dessas tantas encarnações, é que a gente veio progredindo e melhorando, a gente veio se melhorando, veio chegando até aqui onde nós estamos hoje. uma casa dessa, que prega o amor, que prega os ensinamentos de Jesus, que ajuda muita gente a se reencontrar. ajuda muito, através de tudo que ela oferece. Não só esta casa. Qualquer que seja o lugar em que você estiver, inteiro, presente, com amor no coração, qualquer lugar, é o lugar que você pode se melhorar. Eu estou falando dessa casa porque é essa casa que eu elegi quando eu vim aqui para Bauru. Ele, quando chegou há dois mil anos atrás, dois mil e vinte anos atrás, que trouxe oportunidades a todos nós, ele não podia dizer tudo em relação a muitos pontos que estavam acontecendo. Porque a gente não tinha condição mental, intelectual, de entender tudo o que ele estava dizendo. Não tinha. A gente ainda não tem. Imagina aquela época. Aquele povo que ele escolheu nascer. Eram povos bárbaros, difíceis. Ele não poderia falar com a luz que ele tinha. Ele só jogava sementes, sementes de verdade, que iam germinando dentro da cabeça e dentro do solo em que ele aplicava esses conhecimentos. Depois de trinta anos, ele saiu para conversar. Ele escolheu, entre os homens da terra, apóstolos, que ele chamou de apóstolos que eram seus amigos. Ele escolheu e viveu com eles, comeu com eles, dormia com eles, seguiam com ele. Ele ensinou, através do exemplo dele, como é que a gente deveria agir. É evidente que ele não conseguia falar tudo, como eu disse aqui. Ele lançou germes e sementinhas que foram ficando plantadas em cada um. Como é que ele usava para conversar para aquele povo, quando ele falava, dava uma fala para algumas pessoas, que não tinha internet, não tinha nada. Ele ia a pé, trocava sandália, ele ia andando, andando, e lá ele conversava com os povos. E ele conversava através de pequenas histórias que tinham a ver com aquela situação daquele povo. E aí ele contava parábolas, que muitos de vocês já conhecem muitas parábolas. Eu citei algumas. Ele falou dos pobres e estropiados, as parábolas do bom samaritano, da porta estreita. E aí ele falou, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, e só sobre as parábolas de Jesus, você vai ver que ele conversava com aquelas pessoas simples e humildes, mas de bom coração, através de histórias, de histórias que tinham a ver com a realidade daquele momento, daquele povo. Aí, através disso, ele passava a riqueza dos seus ensinamentos, que estava tudo entre as entrelinhas, que estava no subliminar que ele passava para aquele pessoal. Ele ia mandando mensagens, e através das mensagens, junto com seus ensinamentos, uma áurea de luz, de paz. Quando ele falava, eu ouvi dizer também que, quando ele falava, saía perfume da boca dele. Eu fico emocionada de ver. Jesus falava com hálito de perfumes, inebriava todo aquele povo que estava ouvindo ele. Às vezes eu falo, Senhor, que maravilha. Mas a gente tem ele também, porque ele está dentro de nós também. Então, ele era essa pessoa infinita, um avatar. Aí, que hoje é o dia dele. Hoje, domingo, que principalmente o cristianismo, celebra a Páscoa. Quando eu era pequena, eu fui criada em outra religião. Quando eu era pequena, no sábado, de Aleluia, eu saía na rua para ver mais ajudas no poste. Eu já não ficava muito alegre, não. Biquenininha, seis, sete anos, aquilo me assustava profundamente. De ver machucar uma pessoa, mesmo que fosse de pano. E também, durante a quaresma, a minha mãe, eu não entendi por quê, ela não deixava ligar a rádio. E a gente tinha que seguir algumas orientações que ela nos dava. Também eu não entendia por quê. Porque, embora as pessoas comemorem a paixão e as dores que Cristo passou, eu achava que ele não tinha nos dado mais do que isso. Eu não era espírita na época, mas eu achava isso. Então, eu queria falar um pouquinho qual o significado da Páscoa para nós, que somos espíritas. Eu vou fazer uma pequena explanação e eu também vou citar outra pessoa. Eu vou citar o Haroldo Dutra, que ele falou alguma coisa sobre a Páscoa que eu achei tão interessante e que eu não conhecia. Eu vou citar ele, que ele me perdoe por isso. Isso eu sabia. A libertação do povo da escravidão do Egito é o que se comemora. A Páscoa. Eles ficaram 400 anos em regime de escravidão no Egito. Foi quando Moisés conseguiu tirá-lo de lá e fizeram a passagem para a Terra Prometida. Antes disso, a gente assistiu em filmes. Tem uma passagem, porque quando Jesus nasceu e os reis souberam que ele tinha nascido, um deles mandou matar a cada criança primogênita que estava em Jerusalém. E existia, pelo que ele também colocou, o anjo da morte. Cada casa que não tinha um símbolo de cruz, um X marcado em vermelho na porta, aquela casa tinha que ser pulada. Ou seja, ela não tinha ninguém lá. A família, esta família, era poupada da dor, da perda de alguém. Conta-nos ainda Haroldo Dutra, que na época da semana que antecede a Páscoa, que significa passagem, passe, ele conta-nos que naquela época, quando Jesus nasceu, era comum lá naquele local, as pessoas criarem um cordeirinho, nesta semana, levassem um cordeirinho para dentro de casa. Aqui, vai, eu tenho que dar exemplo, porque eu vi aqui as pessoas, muitas delas criam porquinho em casa, para engordar, para matar na Páscoa, não é? Lá, eles punham o cordeiro dentro da casa, e o cordeiro convivia com a família durante a semana da Páscoa. Ele convivia, as crianças se apegavam a ele, ele era parte da família. Na sexta-feira, à noite, à tardezinha, toda a família se reunia e sacrificava o cordeiro. Por quê? Para eles, a Páscoa, tinha que ter uma experiência de dor, da dor que eles tinham vivenciado. Então, tinha que ter uma experiência de dor, eles tinham que continuar tendo essa experiência da dor. porque tinham que perder alguém amado. A Páscoa significa passagem, como eu disse, em hebraico, que é a libertação do povo hebreu. E é um sentimento de libertação espiritual. É um sentimento de desilusão, de desiludir daquilo que eles estavam vivendo. Jesus, na época que viveu entre nós, também fez a mesma coisa. Reuniu, a gente tem até a imagem de Jesus com todos os seus apóstolos em vários quadros que são pintados. Jesus, durante três anos, viveu diariamente com os apóstolos que ele escolheu entre os da pessoa, entre as pessoas da comunidade. Ele viveu três anos. Ele se afeiçoou a cada um. Ele curou com paralíticos com ele, ele fez cego enxergar, ele sofreu com a imperfeição de cada um deles, como sofre com as imperfeições de cada um de nós. Esse foi Jesus. Depois de três anos na Terra, depois dos trinta, os três últimos anos dele, Jesus reuniu os apóstolos, que a gente vê, e disse que os apóstolos iriam passar por uma experiência de solidão e de ascensão espiritual em suas vidas. Que eles iam perdê-lo, que eles iam sentir solidão, que eles iam se sentir vazios, que eles iam se sentir desiludidos e que eles iam se sentir com muita tristeza pelas perdas que iam sofrer por conta dele. Aí eu fico refletindo que essa semana eu sempre estou refletindo sobre minha vida, sobre como posso melhorar. Vocês imaginam o quanto de nós, neste momento difícil que estamos passando, não estão sentindo isso? Não estão sentindo essa tristeza? Muitos estão depressivos com as perdas que estão ocorrendo. Muitos estão perdendo seus familiares inteiros. É um sentimento de perda profundo que nós estamos vivendo. A gente se sente vazio de vez em quando e a gente fala meu Deus, Jesus, o que fazer? Mas, Jesus, mesmo nos tempos mais difíceis, ele nos disse, eu não vou desampará-los em momento algum. Eu vou estar com vocês do mundo espiritual. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou ampará-los. Com a sua morte, ele nos fez um bem. Ele nos abriu um portal espiritual. Ele nos abriu o caminho da reencarnação. É um portal maravilhoso. A gente não morre mais. A gente só perde esta parte. A gente é como se a gente pegasse um trem que tem até uma música, é o mesmo trem que parte, é o mesmo trem da partida, é o mesmo trem da saída e da volta. A gente vai e vem, vai e vem. E nisso a gente vai aprimorando o nosso ser, a nossa consciência, pegando aquelas sementes que a gente tinha germinada desde então e a gente vai se melhorando. Isto, isto, posto, se quisermos. Ele não disse, você tem que fazer. Ele nos oferece a chance. A gente é responsável pela gente mesmo. A gente é responsável pelo nosso crescimento. A gente é responsável pelas nossas dores, pelas nossas perdas. A gente tem que pôr isso no nosso coração e pedir a ele todas as vezes que a gente tiver com um sentimento muito triste, quando a gente estiver sentindo perdas, quando a gente estiver perdendo pessoas, que a gente peça a ele para segurar a gente no colo, porque ele nos segura. ele nos carrega no colo, ele nos ampara e ele nos dá o que nós precisamos naquela hora. Jesus disse, quando subiu, que a vida não cessa no túmulo, ela não para lá, no túmulo ela só a nossa carne apodrece. Hoje, nós estamos comemorando isso, a ressurreição de Jesus. Ele subiu e nos deixou dentro de nós sementes de paz, de amor, de amor profundo, de amor que liberta, porque um amor nunca prende ao outro, o amor liberta. Jesus morreu na época pela incompreensão das suas mensagens, por problemas políticos, mas principalmente pela incompreensão das suas mensagens. A gente vê, está escrito em algumas passagens, que os apóstolos ficaram perdidos, 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 se esconderam com medo, porque eles também não entendiam muito bem, eles acreditavam que aquele Jesus, que era o dono das palavras maravilhosas que eles ouviam, que eles fossem, que ele fosse ser um herói, que ele ia extinguir com toda aquela corrupção, com aquela barbaridade, e não foi isso que Jesus veio nos trazer, ele não veio nos trazer as dificuldades, ele não veio nos trazer batalhas com espadas, não, a batalha dele é muito maior, é muito maior, tanto que ele ficou para sempre, ele está em nós para sempre, e mesmo quando ele reuniu os apóstolos, é o que dizem, ele disse para Pedro, eu amo tanto, para todos os apóstolos, eu amo tanto vocês, tanto, que mesmo você, Pedro, vai me negar várias vezes, e eu vou te perdoar, e a você, Judas, que vai me trair, eu estou te perdoando, não tenho nada, ele nunca apontou o dedo, ele nunca fez isso, e nós, que somos seres ainda tão imperfeitos, tão pequeninos, muitas vezes apontamos os dedos para todo mundo, por poesinhas pequenas, por brigas, discussões familiares pequenas, por briga de ego, e a gente aponta o dedo, ele não fez isso conosco, ele nos acolheu, e ainda nos acolhe, aquilo que eu disse, se vocês quiserem, a hora que quiserem, quando quiserem, é só pedir que ele está junto a nós, e ainda ele disse para os apóstolos, todas as vezes que vocês sentirem falta do meu amor, da minha dedicação, se reúnam na Páscoa, em meu nome, em meu amor, e da libertação da qual eu sou mensageiro. presta atenção, se reúnam na Páscoa, em nome do meu amor, e da libertação do qual eu sou mensageiro. Jesus veio nos libertar da escravidão da matéria, veio trazer o amor que liberta, é isso que ele veio nos trazer. Infelizmente, os tempos foram andando, andando, e hoje a gente se reúne, algumas pessoas, não todas, não estou generalizando, para comer ovos de Páscoa. Páscoa virou um comércio, só que a Páscoa é isso aqui que eu falei para vocês, é o momento de reflexão, é o momento de estar com Jesus, o momento de agradecer a ele, por ele nos libertar desta escravidão que é viver num corpo, dele nos dar a chance de sermos pessoas melhores a cada dia, isso contando com o nosso pessoa, nossa pessoa, querendo ir atrás de tudo que ele nos oferece. Jesus, muito obrigada por tudo. Como nosso irmão mais velho, ele nos ofereceu tantas oportunidades, e deixou-nos vários ensinamentos através de várias leituras, várias leituras, várias, várias. Se a gente falar, eu não sei o que Jesus espera de nós, é só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo tem uma lição que vocês podem dizer, meu Deus, eu sou uma pessoa tão orgulhosa, onde pode ser que tenha que, vai ter? como eu posso me melhorar? Como eu posso melhorar a minha energia num momento tão difícil que a gente está vivendo? Como eu posso? Ele não nos passa realmente a mão na nossa cabeça, ele nos deixa um trabalho que é voltado para o amor. O que ele quer de nós é que a gente se volte para esse amor, que a gente pare de julgar, que a gente pare de condenar, que a gente pare de ofender, o outro, que a gente seja mais respeitoso com o outro, mais caridoso com o outro, mais amoroso com o outro. Vocês vão falar, é difícil ser amoroso lá, vem aqui na minha casa viver com a minha cunhada ou com o meu irmão, vem a ver, é difícil. Nós estamos num planeta de provas, nós não estamos ainda num planeta de regeneração. A gente precisa caminhar para ele, mas para caminhar para ele, a gente precisa fazer essa lição conosco mesmo, porque senão não vai ter. Se a gente continuar comemorando a Páscoa, avisando só os sofrimentos de Jesus e não perceber que esse sofrimento nos trouxe glória, aí vai ser difícil. Se toda semana da Páscoa eu ficar vendo filmes de tristeza, não é isso, Jesus não quer isso. Já passou, ele quer que a gente seja a pessoa que se reúna em nome dele e que pregue o amor, que faça uma união entre as famílias. Porque, gente, me diz, vocês, como vocês estão, se vocês estão vendo, eu estou parando de ver tanta notícia, vocês veem que é assim, de repente a pessoa foi, não deu tempo nem se despedir, hoje em dia a gente não pode nem ir nem no enterro, nem se despedir. A única coisa que a gente pode fazer é rezar, estar junto com ela em pensamento, mandar energias boas. A vida passa num segundo e está passando cada vez mais rápido. Se vocês perceberam, a terra deu uma guinada, a gente está passando mais rápido, a gente está envelhecendo muito mais rápido, a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos. a gente precisa deixar sementes para os nossos filhos, nossos netos, para os nossos amigos, vizinhos, todos que convivem conosco. Eu acho que tudo que está na terra, na natureza, seja mineral, vegetal, animal, ominal, merece o nosso tratamento. veja quantas pessoas sacrificando cães, abandonando gatos, cães, animais, cavalo. Não pode ser assim, gente. A gente tem que se responsabilizar pelo que tem. Eles estão passando fome, estragando plantas, queimando plantas, cortando árvores. A gente não pode ser assim, a gente precisa conservar o que Jesus nos deixou. A gente precisa estar coerente com a nossa natureza, em equilíbrio com a natureza. A gente, quando eu falo fazer o bem, é fazer o bem com tudo, com tudo o que nos cerca. Com tudo. não denegrir nada. Ah, mas eu não posso fazer nada porque estão queimando alguma coisa. Às vezes, a gente não pode, mas você pode plantar uma árvore. Se não tiver uma casa, tem um apartamento. Você pode plantar mudas pequenas na sua casa. Você pode, com a sua criatividade, ser uma pessoa melhor a cada segundo. Dar uma herergia excelente no seu lar. Nós estamos ficando muito tempo no nosso lar. Quando a gente está muito tempo no nosso lar, a gente precisa melhorar a vibração dele. A gente agradece aos mentores individuais que estão conosco. Os mentores desta casa nos dão uma vibração profunda neste momento. Os mentores da nossa casa, de cada um em particular, também pedem para a gente dar vibrações positivas. Não falar palavras que denigram as energias. Os nossos mentores individuais estão aqui do nosso lado falando, pede ajuda, pede ajuda. E aqui, hoje é dia da Páscoa. Hoje é dia da ressurreição do nosso Mestre Jesus, que subiu aos céus. o trabalho de Jesus, basicamente, é voltado para o amor. O amor incondicional. Não tem eu amo você porque você tem cabelo bonito, ou eu amo você porque você tem olho verde. Não. O amor de Jesus, o amor do nosso Pai, é um amor para todos. O amor dele é um amor que esquenta, que acolhe, que nos absorve. É um amor que nos integra a ele. Ele faz parte de nós. Ele está aqui nos nossos cromossomos todos. seguindo rapidamente uma das coisas que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das, uma das. Jesus nos diz o amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento que Jesus nos deixou. amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando fala amar ao próximo, é ao próximo, seja ele, aqui, vou repetir, vegetal, mineral, animal, ominal. É ao próximo. É não destruir. Embora tenha a lei da destruição, vocês vão ler, quando vocês pesquisarem a lei da destruição que é necessário, mas aqui não é o que ela está dizendo. Aqui ele está dizendo fazer aos homens tudo o que gostaria que eles vos fizessem, pois esta é a lei e esses são os profetas. Então, fazer ao outro sempre que vocês fizerem alguma coisa. Vocês parem e pensam, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? basicamente, se a gente fizer isso, é uma reflexão que não tem erro. Isso é fundamental. Eu estava pesquisando, Pietro Ubaldi, tem aqui grandes mensagens dele. Eu acho, eu li já faz muito tempo, não é agora. E, pasmem que eu peguei o livro, parece que foi que eu peguei na mão, é um livro que diz assim, Mensagens da Ressurreição na Páscoa de 1932. Pietro Ubaldi. Não se rebeles, ama, ela não é uma vingança de Deus, e sim o esforço que vos é imposto para mais uma conquista vossa. Abraça com alegria esse grande trabalho que te chama a realizar grandes, amplos poderes. Se não fosse a dor, quem te forçaria a envolver para formas de vida a felicidade mais concreta? Não há amaldiciones. Não há, não há, mas apressa-te a pagar o débito contraído pelo abuso da liberdade que Deus te deu para que fosses conscientes. olha, mensagem de 1932. Não há maldições, não há maldições, mas apressa-te a pagar o débito contraído pelo abuso da libertação que Deus te deu para que fosses conscientes. ele nos deu a consciência, nos deu o livre arbítrio e aí a gente fez o que quis. Só que fazendo o que a gente quis, a gente também recebe aquilo que a gente colheu, a gente plantou, a gente só colhe aquilo que a gente plantou. Então, no dia de hoje, é um dia de Páscoa, é um dia de pensamentos voltados ao nosso Pai. Se vocês estiverem, está difícil reunir família, porque nós estamos em plena pandemia. Então, se isso está difícil, que vocês façam, junto com quem estiver com vocês, ou mesmo sozinha, uma oração. Peguem o evangelho, façam uma oração. Uma oração para todo mundo, para todas as famílias e entes queridos que você conhece ou não, que perderam pessoas nessa pandemia ou de outras doenças. Aqui embaixo, na terra, está muito difícil. Lá em cima também. No plano espiritual, as coisas também estão muito difíceis. Então, eles pedem, nesse dia de aleluia, de Páscoa, de ressurreição, que a gente reze muito, que a gente mande energias para quem está sofrendo nos hospitais, sem tubo, para quem está sofrendo sem a família, que a gente mande uma energia e uma prece para essas famílias. É o que nós podemos fazer neste momento e a gente fazer mais ainda. A gente se resguardar, a gente não acumular, a gente não se juntar com outras pessoas, a gente usar máscara, a gente usar o álcool, a gente respeitar o outro, para o outro também nos respeitar. Esse é o momento que está se pedindo. É um momento difícil? É. Vai passar? Vai. Depende de nós. Se a gente fizer, como diz a lição de casa, a gente precisa fazer essa lição de casa com muito amor. A gente está aqui, hoje, só com espíritos do plano espiritual sentado nas cadeiras. Eu imagino que tenha bastante, porque quando a gente está no plano espiritual, pelo que consta, eu não me lembro, a gente não tem paredes, aqui está tudo aberto, então fica tudo aberto. Então, Jesus está nos pedindo que a gente tenha paz, que a gente tenha amor no coração, que a gente mande energias de amor para as pessoas e que a gente seja uma pessoa melhor. Porque para a gente continuar aqui futuramente, a gente vai ter que ser uma pessoa melhor. Se a gente começar agora, a gente vai colher mais rápido essa melhora em nós. Porque se a gente plantar agora amor, daqui a pouquinho a gente vai receber amor. Eu queria pedir a vocês, vou fazer, eu só queria que vocês, eu vou deixar uma questão no ar, para que vocês pensem em casa, para que vocês pensem com a família. você gosta do que você está sendo neste momento, a pessoa que você está sendo neste momento, você está gostando de si? Se você gosta e se você não gosta, o que você pode fazer para mudar? Isso é uma reflexão para você. O que eu preciso pedir a vocês é que vocês se tornem pessoas generosas, tolerantes e bastante clementes com o outro. Que vocês tenham muita paz e muita felicidade. E que a gente peça essa paz e essa felicidade para todo o continente. Que coloque uma cúpula em cima do nosso planeta. Agora eu vou pedir. Essa semana, no dia 2 de abril, foi o aniversário do Chico Xavier. Se ele estivesse vivo, ele iria fazer 111 anos. Mas, ele está lá no plano espiritual também, orando por nós. Orando por tudo que nós estamos passando aqui. Chico nos deixa uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E, ele mesmo vai falar. Por isso, é aniversário também, não só do Chico Xavier, mas esse mês é as comemorações também do nosso, do nosso grupo aqui do Chico Xavier, em comemorações. É o nosso aniversário aqui também. Então, a gente tem muito a agradecer pelo muito que esse centro faz por nós, por muitas famílias aqui, não só, não só aqui de Bauru, mas como de todo o Brasil. Vamos ouvir o Chico? Chico. 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 Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amou com esquecimento de si mesmo. Porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperada, o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos e mesmo aos princípios mais novos de outras religiões para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. E com a fala do nosso querido Chico, eu encerro nossa conversa de hoje desejando a todas e a todos os que estão em casa muita luz, muito amor, que seja uma Páscoa de renascimento e de mudanças internas para melhor. Muito obrigada. Obrigada.